Eu sei que teu silêncio faz mover os corações Silêncio de profeta fala mais que mil canções Todo chão que recebeu teu beijo e teu andar Vive em santa espera por aquele que virá Canta forte a humanidade Aos ouvidos de Deus chega a sua voz Dando graças por ti João Paulo Pela paz semeada entre nós Pra sempre cantarei as maravilhas Que Deus realizou em ti Tu és Pedro Fundamento da paz Pedra que não se quebrou Homem que não se curvou És em Cristo nosso bom pastor Pra sempre cantarei Pra sempre cantarei as maravilhas Que Deus realizou em nós Pela força do teu jeito de amar Pedra que se interneceu Homem que aponta ao céu Se tu vai saudade Te deixarás So que teu silêncio move sempre i nostri cuori Silêncio de profeta fala mais que mil canções Silêncio de profeta Il solo que recebeu Il solo que recebeu Il tuo bacio e i tuoi passi Vive na santa tesa Di quello que virá Canta forte l'umanità All'ascolto di Dio arriverá Grazie per te Giovanni Paolo Per la pace seminata tra noi Il sempre cantero Per la vida Que o Senhor já fanno em que Tu és Pedro Fundamento da paz Pedra que não se espacou Homem que não se plego Se em Cristo nosso bom pastor O Senhor, por sempre canterou, as maravilhas que o Senhor faz com nós. Por a força do seu modo de amar, que entre tendência sei, o que mostra o céu, se tu vai, eu te lembro da cena. A. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL